Vamos voltar novamente com o Albert Silva, que está na Casa do Trabalhador. Albert, é com você. Oi Israel, bom dia mais uma vez para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias. Nós estamos aqui na Casa do Trabalhador, na Munir Tomé, aqui, número 86, no centro, aqui em Transagoas. Estou ao lado aqui da Rosinei e é o seguinte, hoje acontece, hoje começa, hoje dá início aí ao curso, né, para as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho. Estou aqui com a Rosinei, Rosinei começa hoje esse curso aqui na Casa do Trabalhador, né, e aí é uma ótima oportunidade para quem quer entrar no mercado de trabalho com esses cursos, né, bom dia. Bom dia, Albert. Então, hoje nós estamos com uma parceria bem interessante aí, e esse público de hoje é para a galera jovem, né, meu primeiro emprego, né, o que curso que eu faço para entrar no mercado de trabalho. Então, aqui a gente vai falar um pouco do treino de habilidades, né, como elaborar um currículo, fazer uma entrevista bem positiva, e estar apto a entrar no mercado de trabalho com pessoas tão jovens, a partir dos 14, 16, 17 anos que está aqui conosco hoje, nessa manhã. O que o pessoal vai poder agregar bastante coisa nesse curso, Rosinei? Olha, muitas coisas podem ser trabalhadas. Uma delas é as habilidades, né. Uma habilidade muito importante, esse é o trabalho de vocês, a comunicação. Então, hoje, saber se comunicar, desenvolver algumas questões aí importantes, né, no comportamento, né, como ir para uma entrevista, como se portar, como se relacionar, e hoje está tão difícil essas habilidades. Então, é isso que esses jovens vão iniciar treinando, né, propósitos de vida, objetivos, sonhos, porque a gente tem que sonhar, né, por que a gente quer entrar no mercado de trabalho? Então, tudo isso a gente vai abordar aqui. Então, esse acontece hoje, né, segunda e terça, é o meu primeiro emprego. E, na quarta e na quinta, nós temos atendimento e venda já voltada aí para o final de ano, aquecimento econômico, né, dá aquele up aí para quem está fora do mercado de trabalho também. Cleo, agora falando um pouquinho do jovem, o jovem tem se preocupado em se preocupar, em qualificar, tem esse interesse do jovem? A Cleo, sim, né, nós tivemos, assim, uma oferta de número de vagas, superou um pouco, né, isso que a gente não fez muita divulgação, mas a Cleo, que está aqui com a gente, que é a nossa grande parceira aqui, que ela abriu a porta da casa dela, com toda a estrutura, com a gentileza, com as inscrições, né, Cleo, como é que está? Ah, me conta aqui. Estou aqui com a Cleo. Cleo, e a sua procura, como é que está sendo aqui na Casa do Trabalhador? A procura foi bastante proveitosa, nós tivemos aí, para o primeiro emprego, uma busca maior, né, e eu acredito que a gente vai ter bastante sucesso aí nesse, nesse tipo de evento, que a gente vai começar a dar ênfase, mais vezes. E a gente já começa a ver aqui, né, Cleo, os primeiros jovens já chegando aqui, né? Sim, como você vê, são, a gente costuma dizer, a gente que é mãe, costuma dizer que são crianças, né, 14 anos, né, e isso é muito bom, por quê? Porque vai desenvolver neles a vontade, né, de buscar esse primeiro emprego. Obrigado, Cleo. E é o seguinte, ó, você pode passar aqui na Casa do Trabalhador, porque são 108 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, viu? Além desses cursos, também tem as oportunidades no mercado de trabalho. Ajudante de carvoaria, tem auxiliar administrativo, auxiliar técnico florestal, tem costureira em geral, instalador e reparador de equipamentos de computação em telefonia, mecânico de veículos automotores, motorista carreteiro, são 10 oportunidades, oficial de serviço de manutenção e edificações, operador de caixa, operador de grua, tem também repositor em supermercados, portanto, são várias ofertas todos os dias, é só o pessoal vir aqui procurar, porque emprego e oportunidade tem, só basta ter interesse, né, Cleo? Com certeza, a gente vê muito as pessoas falando, ah, eu preciso trabalhar, eu estou desempregado, e a gente que está aqui do outro lado, a gente vê que tem muito emprego, muitas oportunidades, pessoal, venha, tem muitas oportunidades, busque o seu emprego, sabe? Então, não é o caso de falar, Três Lagoas não tem emprego, Três Lagoas é uma cidade que oferece oportunidades, né? Então, nós precisamos que vocês venham até nós para preencher essas oportunidades. Obrigado, eu conversei aqui com a Cleo, então, qualquer informação, qualquer dúvida, você pode vir aqui pessoalmente, no Ramoniro Tomé, número 86, lembrando, tá, que a Casa do Trabalhador funciona das 7 da manhã até às 5 horas da tarde, viu? Sem interromper o horário de almoço. Então, dá uma passadinha aqui na Casa do Trabalhador, porque as oportunidades têm, né, Israel? É só o pessoal correr atrás e ter interesse. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.